Visitando São Paulo eu lhe perguntei a você se tem alguma coisa mais na cidade que eu ainda não ouvi e que é uma tipo um O que que em São Paulo qualquer turista deve ver? Perguntei no Instagram, recebi um monte de respostas sobre fim de semana na Liberdade Começou bem Você não é daqui não? De Liberdade não É da onde? Da Florianópolis Ah Aham Sim Mas você tem esse sotaque não é brasileiro, hein? Espanhol, espanhol Não, eu tenho esse sotaque espanhol? Tem Eu tenho esse sotaque espanhol, gente Quais outras opções? Espanhol Olha É Uruguaia Paraguai Paraguai Venezuela Qual os outros países que tem? Não, mas eu acho que você tem mais cara de espanhol Eu sou da Rússia Oh, Rússia? Muito bom, aí Rússia Eu gosto da Rússia, teve a Copa do Mundo Sabe qual é a única seleção que eu não gosto? Brasil Por quê? Não gosto do Brasil Por quê? Não gosto de Neymar Não gosto de Neymar Mas por quê? Esbalar, esbalar Então você já não gosta da seleção toda, né? Por causa de uma pessoa Não, de todos Não joga maior futebol município identicamente Muito obrigada Muito obrigada 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 Eu só cheguei E já começou bem Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é o meu Eu sou Rússia Estudo português Estou na feira Você chama isso feira? Eu sou na liberdade Na fim de semana Eu já passei nesse bairro, né? Pra comprar algum chá Porque foi sempre recomendado pra mim Se você é russa, ama chá, vai pra liberdade Mas eu fui aqui durante a semana Mas nunca foi Quando é tão lotado Em qualquer artigo sobre São Paulo Lugares com certeza que você tem que visitar Em qualquer guias turísticas Sempre tem diversões de liberdade Aqui tem não só comida Tem um monte de comida Parece que hoje tem até mais Porque tem toda essa feira gigante Mas também tem atrações Tem lojas Tem restaurantes exóticos E eu quero hoje Desfrutar tudo isso Levar vocês comigo E assistir tudo o que vão ver E se vocês nunca foram aqui Mostrar tudo pra vocês Eu tô com fome Fumaça Eu quase não tinha café da manhã Especialmente pra comer o dia inteiro aqui Semana passada tava fazendo 17 graus Hoje tá fazendo 33 Tô queimada Vamos ver o que tem na feira Quando você chega aqui na Liberdade No início tem feira Foda essa feira Depois lá tem outras coisas Eu já usei google Descobri tudo Bora ver o que tem nessa feira Um sushi ou um vento Oi Encontrei seguidora O que você conhece? O que está acontecendo? Esse aqui é um pratinho de vento Eu acho Você é brasileira né? Eu acho porque aqui é escrito Isso Ah miserável Eu já sabia sobre os restaurantes Que vem aqui na região Mas hoje é dia de feira É diferente né? Tem barraquinha Tem comida de rua Nossa o que eu vou escolher Vou ver o que tem mais gente Bom domingo Até me perdi Onde é que eu tô? Nossa com mais calor Eu já vou perder já já A gente perde essa menina já já Yakisoba Yakisoba todo mundo conhece Quase um clássico já aqui em São Paulo Temaki e Hot Roll Tudo tem cara muito boa Já tô babando Gente eu não esperava que vai ter tantas pessoas Tem uma coisa muito famosa Parece que é Gente posso perguntar? O que que é isso? Como que chama? Tem furada O que tem dentro? Repolho Repolho frito com camarão Cenoura Eu quero isso Onde vocês compram? Tá muito obrigada Tem cara muito boa Alguma coisa bem gostosa Bem gostosa Tá aqui nosso amigo Naruto Vou sair para não provocar mais uma conversa Sobre traição né? Igual na feira Livre em São Paulo Também tinha conversa sobre traição Traição é um tipo de conversa na feira né? Sucos É coisa boa Bom pra beber né? Boa tarde gente linda O que que é? Bubble juice Babas são nas paninhas de H80 E sabor amarelo Eu quero Qual mais gostoso? Qual você recomenda? A litoral Não porque Eu sou ucraniano Inglês Português Pode escolher Entre esses só Caracas Manada rosa Ela vem amor Roselha Limão Perfeito Eu quero Topo Topo por que não? Não se o brasileiro recomenda esse sabor tem que pegar esse sabor Eu não sei o brasileiro Erro feio Erro feio Erro rude Boliviana Oh olha só Por isso você me ofereceu espanhol Nossa senhora Essa feira mistura demais Boliviana vendendo suco japonês na feira no Brasil Entendeu? Dá a câmera para mim Tu tá aqui de novo menor Naruto não desista gente Ó É ó olha Ricardo Quer que eu fale espanhol? Obrigado Ou português? Eu acho que brasileiro fala português Você é do Brasil? Sou Felizmente Mas eu sou Gente, domingo hoje tem Palmeiras e Corinthians Hoje o Palmeiras vai ganhar Vamos Palmeiras Vamos Coqueiro O que é Coqueiro? Você parece burro? O que é Palmeiras? Palmeiras é o time Palmeiras Coqueiro? Não é a mesma coisa? Não, não Coqueiro traz coco Não, mas Palmeiras é melhor Você quer Coqueiro? É A conversa mais aleatória do ano Tem cara muito boa Muito obrigada É que bom Azedinho Refrescante Não dá pra entender nada o que tem dentro Hum Agora Tempura O sucesso de comida aqui é inexplicável 2 horas na fila Todo mundo quer Parece que essa temporada desse baraco mesmo é uma famosíssima É uma tipo Alto padrão Tô esperando Com fome 2.000 anos depois Gol a minha hora Vou comer agora mesmo Essa temporada deve ser muito boa Olha a fila tá É muito boa Eu já tô na esperança gente Tem um japonês mesmo cozinhando gente Aliás Oh Mas ele é com camarão né Arigato Camboya Aqui não tem lugar pra sentar Claramente não tem espaço nem pra ficar em pé às vezes Mas eu achei uma sombrinha E vamos provar finalmente Isso é tipo minha entrada De hoje Praticamente o tamanho do meu rosto É gigante 22 reais Na outra baraca menos famosa foi mais barato Mas eu quero ser melhor pra vocês né Enfim Hoje é dia de princesa Princesa japonesa Um monte de vegetais Empanadas Com massa Salgadinha E tudo é sofrido na hora E na verdade um almoço completo Não parece entrada É bom Saúde e benefícios Eles não mentiram No final tem um monte de bubbles E eu nunca provei isso antes na vida Eu sei que agora talvez tá na moda né É uma bolinha gostosa Que explode no final As vizinho e dois se juntas Muito bom Música Música Meu desenho favorito Sailor Moon Hahahaha Até tem isso aqui Oh Sailor Mars Minha preferida Gente Já quero tudo aqui Coco com uva Isso existe A nome dessa limanada Não deu muito certo no Brasil né Pelo que eu entendo português né Adéu-vos-nos 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 Música Como já dava pra perceber mesmo O bairro Liberdade Sempre considerado Foi bairro japonês Pra mim sempre se falaram Sobre liberdade Sempre falaram Como bairro japonês Mas de fato É mistura Muita gigante Da Ásia toda Muita coisa da China Muita coisa da Taiwan Muita coisa da Tailândia E muita coisa do Japão Com certeza Aqui tem um mercadinho Gigante Pra mim falaram Que aqui os produtos Você vai ver Que você nunca viu Eu quero ver O que eu nunca vi Paraíso Paraíso Tanto cogumelo E agora Deixa aqui Eu já não sei nada O que eles vendem Porque tudo compra Heróglife Não faço a menor ideia O que é escrito Mas tem design E tudo isso é cheiro da China Me fala Tô tentando ler Porque a metade É metade Aeróglife Metade Português Origin China É China Estrela vermelha Não engana Né gente E agora Eu começo a sentir Aquela coisa importante Que é a Rússia Para 75% do seu plano E a Ásia Então eu começo a encontrar Alguns produtos Que eu já comi Muito tempo atrás Na Rússia Só que aqui Eles são com Heróglife Gente tem tanta coisa Isso é muito Tem cara De comida russa Sabe aquele Comida russa Mais famosa Mais clássica Típica na Rússia É pelmenes Massa Carne dentro Que geralmente A gente compra assim Congelado Eu tenho no meu canal Vídeo Onde eu fui na Rússia A última vez Eu gravei Uma revista inteira Do supermercado típico russo Assista Porque lá tem muita coisa Doida Corredores de vodka Caviar E várias outras Nossa aqui tem muita coisa Que eu não faço Menor Ideia O que que é dentro Aqui dá pra passar Uns dias Uns horas Olhando E tentando entender Chá de long Olha essa forma de chá Essa mistura Do Brasil Do Japão Com Ásia Vale ouro É uma experiência Chá Eu vou comprar chá Bom coração Chegou a bater Encontrei seguidores De novo Que legal né Legal Eu não sabia Que no fim de semana Faz tudo isso né Agitação Feira Um monte de coisa E você Uma brasileira Ou que compra Não vai à rua asiática Meu marido é mestiço Japonês É Nós estamos no Japão em abril Agora Então aqui encontramos bastante coisa japonesa Adoro Não sei o que é Não sei o que é Biscoito de arroz Vocês gostam de algumas coisas do Japão Vocês vêm aqui e compram É É que a gente é de Sorocaba É uma hora mais ou menos daqui Ah então vocês vêm de Sorocaba para aqui para comprar todas essas coisas Curtiram esse rolê É Comer uma comida japonesa Olha a sua gente Olha a sua gente Então minhas cumprinhas nesse supermercado foi bem pequenas Só para começar né gente Chá de jasmina importado da China original Chá de flor Você joga esse bolinho para a água quente e ele abre igual um locos Coisa gostosa Eu gostei de comer isso Beber E eu peguei um moti Porque é calor pra caramba Você sabe moti? É tipo um sorvete japonês Me explicaram agora mesmo meus seguidores que são metade brasileiros e metade japoneses Eu escolhi sabor doce de leite né Porque tem que ser sobremesa japonesa a brasileirada É tipo assim Bora provar Bom Essa camada É tipo feita de alguma coisa que gruda nos meus dentes E dentro um sorvete de doce de leite bem bom Que coisa boa Isso tudo feito de gelatina Porque assim o sorvete não vai derreter nas suas mãos talvez Eu estou adivinhando Não sei É muito bom Até azulejos aqui são bem japoneses Bem asiáticos Bairro Liberdade é muito estranho vou usar essa palavra Porque você pode encontrar tipo entre prédios assim em geral Você encontra do nada isso E até maçom asiático Maçom Como que é maçom em português? Tem aquele triângulo com molho no dentro Se vocês estão procurando onde eles são Esse governo mundial Ele está aqui no Liberdade Posso passar o endereço para vocês se quiserem Eu quero não Eu hoje não vou conseguir visitar todas as atrações que tem na Liberdade Claramente né gente Mas é um bairro que vale a pena visitar com certeza Eu estou passando e estou vendo que é lá Lá tem museu de imigração japonesa Lá tem algum outro tipo de atração Não E essas lâmpadas japonesas Eles não são em alguma rua principal só para atrair turista Não De noite eles funcionam Eles funcionam e fazem o seu trabalho mesmo Mas eu sei do que vocês estão pensando Que chega de conversa russa A gente quer ver comida oriental De verdade E hoje está com bastante fome de comida mesmo Então vamos ver o que tem Esse como se chama? Liberdade é cheio dos restaurantes Na cada canto tem alguma coisa E sempre tem fila Por isso eu me preparei Eu li na internet recomendações dos lugares Que são bons Um pouco afastados das ruas centrais de liberdade E recomendados pelos chefes de cozinha Então eu achei esse lugarzinho Comida asiática do Japão mesmo E vamos ver o que eles servem E vamos provar juntos Vamos entrar nesse mundo japonês Olha o clima E agora presta atenção Eu sou a pessoa que fala mais alto Desse restaurante talvez Aqui o vibe asiático mesmo Todo mundo fala bem baixinho Eu vou ser bem forte de padrão O restaurante não é vazio Tem gente Só que os japoneses por algum jeito Eles de verdade criam uma atmosfera Onde as pessoas falam bem baixo Lindo aqui Vamos dar uma olhada no cordápio Será que eu vou conseguir entender alguma coisa? Tô observando o cordápio já faz tempo Gente Sabe aquele provérbio que os respirantes bons de verdade Não tem imagens Eles tem palavras somente E você tá um pouco... Como essa palavra em português Você é feri... Ferar... Furado Furado Ferido Furado Tô furada Eu não entendi o que ele falou Urumaki Nenguishakia Batera Ou batera Também não sei o que é Tá bom Dava pra sentar lá Mas pra sentar lá Já é demais Eu sou do país que é metade Ásia Mas nem tanto né Então eu pedi o que funcionários daqui me indicaram Porque não dá pra entender nada Isso talvez é assim Isso talvez é assim Vamos ver e vamos provar No dia seguinte Chegou o primeiro prato E vamos dar uma olhada aqui No tamanho desses gyozas Vamos provar os gyozas primeiramente Eles são muito grandes Muito lindos Eu sei que a comida não é brasileira Mas é comida que eu descobri aqui no Brasil Hummm Hummm Gyoza bovina Nossa como essa cebolinha Hummm 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 O que é isso? Gente do céu Não sou da caverna Claramente eu já comi gyoza né Morando tanto tempo em São Paulo Mas agora eu acho que eu descobri que eu não comi gyoza Eu comi alguma coisa que se chama gyoza Mas não foi gyoza verdadeira Porque isso é outro nível Massa finíssima Carne dentro muito suculenta Muito bom E 100% Eles não estavam congelados 100% eles fizeram hoje Fritaram agora Arigato total Calor Mas claramente eu pedi chá Os russos são brasileiros da Europa Qual o problema que fora 33 graus positivos? Sempre cai bem um chazinho né Muito bom Esse chá japonês não conheço Porque eu conheço só chá japonês Mas... É bom Muito bonzinho Eu sei que parece bem simples Na Rússia a gente também tem costume de fazer sushi, rolls Com tudo que a gente pode criar Mas não como no Brasil não Brasileiros superaram com certeza né Mas como já sabemos Como nossos amigos japoneses Os sushi no Japão Eles são bem clássicos Basicamente são mau e arroz Mas eles prometeram que é gostoso É bem gostoso Eu vou me pirar Então eu quero pirar Gente, não creme cheese Nada, nada Tudo isso fora do padrão japonês Sushi Ninguém vai olhar que eu vou adicionar Bastante Shoyu Gengibre Sem gengibre eu não posso Eles usam algum outro tipo de peixe Eu não sei Derretendo na boca Peixe tipo aparecendo e desesperecendo Só sabor E eu só agora percebi porque É o que tinha aqui dentro Porque também Não toca absolutamente nada Vocês ouçam? Não tem nenhuma música Nenhuma TV Nada tipo Paz e peixe Duas coisas aqui Só No máximo o que eles adicionam É cebolinha Talvez para japoneses Isso já é tempero Muito tempero Delicado Ninguém me segura Marigato Toyota Nintendo Nijuichi Nijuini Já escureceu Os luzes Kami-san Tão funcionar E eu amo de verdade essa rua com grafite Dos diferentes desenhos japoneses Principalmente essa parte do Miyazaki É um amor Isso é muito lindo E claramente a gente tem que fechar essa noite com chave de ouro Então eu cheguei nessa cafeteria Que é tipo no estilo 2D feita Com toque de Hello Kitty Eu não sei explicar isso né? Não sou do girassal do Hello Kitty Não conheço muito essa coisa Mas as sobremessas aqui Sempre foram muito lindas E eu queria sempre vir aqui Tipo eu vi no Instagram As pessoas comem coisas estranhas E parecem gostosas Sempre queria provar Uh, my A gente vai provar agora se é gostoso Porque não é sempre né? E lindo e gostoso As vezes é só lindo Esse lugar é interessante Posso ver aqui? Obrigada Mas é legal esse lugarzinho Nenhum restaurante me convidou hoje Eu literalmente estou andando e escolhendo Do jeito aleatório Entrando E mostrando pra vocês Então nada foi preparado Olha o que Olha o que Olha o que come Nada foi preparado Tudo é muito Aleatório do jeito que a gente ama Mais verdadeiro Mais honesto Olha essa lareira Vamos escolher Docinho Docinho exótico Docinho exótico De... Docinho exótico de matcha Bora provar Por favor, pare de dançar Tem que ser tudo elegante Uai, eles são maduros Elegância saiu do chat Olha aqui Diferente Matcha é um tipo de chá verde japonês Mas isso também é chá Mas uma bebida que é parecida com chá Então agora tem a modo de fazer qualquer coisa com esse sabor Lhevíssimo Hum... Esse é bom Tem esse sabor de matcha De longe pareceu com sabor de chá verde E de novo, doce muito bem, muito levemente Se vocês gostam sobremesa doce Tipo com doce de leite Vocês não vão gostar Porque esse é mais leve Mas se vocês gostam coisas mais leve Tipo com creme cheese Isso é sua sobremesa Mas o que vocês não vão gostar aqui Totalmente Menina Pau E os preços aqui Tenta adivinhar quanto eu paguei pra esse negócio Três reais Três? Três reais É gostoso Mas é 35 reais, gente Só por causa do que o... Todos esses blogueiros do Instagram Todos esses chicken talkers Fizeram um milhão de vídeos sobre esse lugar Desde o ano passado E eu pensei Ah, uma vez quero ir Mas eles não falaram dos preços É gostoso É gostoso Mas você pagaria 35 reais, né? Certamente que sim Mas o que você achou do preto? Fala Tudo bem, a gente aqui aceita todas as opiniões Sabe aquele negócio Quando os blogueiros te pedem Clicar no like E deixar comentário Na verdade eles fazem isso Porque isso de verdade é importante O YouTube bem rígido Por isso eu tô também aquela blogueira Deixa o like Escreve no comentário O que você achou de tudo isso E assim Um dia e bem pouco para esse bairro Sempre falta tempo pra São Paulo Sempre falta tempo pro Brasil Muita coisa pra ver Muita coisa pra provar Um bom motivo pra voltar É o Noé Tem desenho sobre Kitty De que ela é famosa E você não para Que escolha o próximo vídeo Onde a gente vai se encontrar Alguém quebrou a talheres Talheres? Não, não é talheres Prato, Prato Símbolo de boa sorte Vamos nos encontrar no próximo vídeo Um beijo no coração Tchau, tchau Tchau